Neste espaço de co-working é assim, tudo junto e misturado. Hoje, quatro empresas dividem este espaço e economizam até 80% com os custos de manutenção. O crescimento tem sido unânime para estes novos profissionais. A gente teve a ideia de fazer uma sala mais versátil, que ele possa trabalhar exatamente quando ele precisa. Como eu sou recém-formado, eu procurei algo que fosse melhor para mim neste momento, como eu queria montar meu próprio escritório, e aqui a gente tem toda a estrutura. O fato de você chegar a um local e já ter toda a estrutura montada, no sentido de você já ter telefone, já ter internet, já ter sala de atendimento, sala de reuniões, no meu caso, se não contasse com essa estrutura, eu provavelmente ainda estaria trabalhando no sentido de montar o negócio. Essa relação do networking, você ter contato com pessoas que trabalham em outras áreas, que pode agregar conhecimento e pode também fazer uma parceria para novos negócios. Acho que esse é o grande diferencial. Talvez se não existisse essa proposta hoje no mercado, a gente não pudesse nem viabilizar uma empresa nova. Aqui mesmo é só ter o seu desempenho, porque a sala já está montada, já está tudo pronto. O co-working tem crescido cada vez mais em Jundiaí. Há três meses foi aberto este espaço dedicado aos profissionais da saúde. E a nutricionista que atende no local afirma que são inúmeras as vantagens. Aqui eu tenho balança, eu tenho maca, tenho todo o serviço de agendamento de consulta, reagendamento caso precise. Então aqui eu tenho um serviço muito mais especializado, muito mais voltado para um profissional de saúde. Os que estão recém-formados ficam, poxa, mas eu não tenho esse dinheiro para investir já. Mas é legal porque você consegue alugar uma quantidade menor de horas. Então você não fica preso, você vai alugar cinco horas, só que você não vai ter tantos pacientes no começo. Então você faz um aluguel de duas horas, uma hora, duas horas, para sentir como vai ser, para você começar a agregar uma cartela de cliente, entendeu? Tchau. 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 Tchau.